Como ter um feed a sua cara no Instagram? Mas o que seria considerar a sua cara? É um feed harmônico, um feed estiloso, um feed que tenha a sua personalidade e estilo. Por quê? Porque estamos cansados de ver o quê? Aqueles feeds organizadinhos, bonitos, tal, mas... Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal de conteúdo super bacana que eu vim trazer hoje pra vocês. Sem blá blá blá, mas antes disso, já me segue aqui nas redes sociais também. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de conteúdo super bacana por aqui também. Ativa o sininho das notificações pra você estar sempre ligado nas novidades também, beleza? Já tá todo mundo cansado de saber e falar, nossa, legal, tem um feed lindo. Tá, e aí? É só um feed lindo? Não? Você não é só um feed lindo, entendeu? Caramba! Chega! Para com isso tudo, entendeu? Você não precisa ficar bitolado nessas coisas. É claro que você pode ter um feed muito lindo, porém, que traga seu estilo e personalidade. Já passei por um feed rosa, alaranjado e agora estou no clean, mais branco. Mas pera aí que eu vou te explicar tudo. Então a primeira dica é pra você se encontrar nas cores. Definir uma paleta de cores pro seu feed é importante, porque não só você define quaisquer cores. É as cores que você tá no momento da sua vida, que você quer passar pras pessoas compartilhar. Isso vai trazer muito significado também. Às vezes, sem saber, no inconsciente, né? Não percebam muito isso, mas eu tenho certeza que o seu feed causa sensações nas pessoas. Tem gente que vai olhar o seu feed e vai falar, nossa, meu, essa menina, tipo, meu, a gente olha esse feed dela, é muito... Nossa, você sente em casa, sabe? Você sente parte daquilo, acolhe muito. Ou, ai, é tudo muito clean, é puro, sabe? Me lembra de todas as coisas mais limpas, mais, sabe? Assim, então é desse sentido que eu tô falando com vocês, gente. Eu gosto muito de falar pras pessoas, né? Pra pesquisarem também o significado das cores. Pra você ver o momento que você tá na tua vida agora. Nesse papo de autoconhecimento, você vai pesquisar no Pinterest paleta de cores. Eu gosto dessa cor, eu gosto dessa, eu gosto dessa, tá? Então deixa eu colocar aqui no meu celular, tirar vários prints de cores que eu acho que vai ficar legal, que vai ficar bonito. Que eu me identifico, que é a fase que eu tô no momento. E por que eu tô nessa fase branca, gente? Vou falar pra vocês. Isso significa o quê, né? O branco significa luz, bondade, pureza, limpeza também. E é o equilíbrio de todas as cores. Porque o branco combina com todas as cores. Coisas para compor. Então a segunda coisa e dica que eu tenho pra compartilhar com vocês é Ache coisas para compor as suas fotos. Como assim, Letícia? Bom, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu tenho aqui e que eu quero compartilhar com vocês. Como eu acumulo mais ou menos pra tirar uma boa foto, beleza? Bom, gente, a minha segunda dica, então, como eu quero mostrar aqui pra vocês, Coisinhas para compor as fotos, né? Ideias aqui que eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa, isso daqui, gente, é um pano de mesa que a minha mãe tinha. E eu peguei mesmo de improbano branco. É muito importante, gente, pra você fazer de fundo. Por quê? Você destaca mais algum objeto que tá na frente, que você quer que tenha destaque, E o fundo fica clean, né? Porque se você tem uma coisa muito coloridona atrás e coloca também uma coisa muito coloridona na frente, Ela não se destaca. Então essa é a minha dica pra vocês. Tem um tecido branco que combina com tudo. Um lençol, uma toalha de mesa, alguma coisa que você tenha. Segunda dica, tapetes felpudos ou com pelinhos também. Fica super legal. Você coloca uma maquiagem aqui, você coloca algum acessório, uma graça quando você coloca alguma coisinha assim e tira foto. Vazinhos também, ó. Esse daqui é de mentira, uma plantinha de mentira que eu acho muito fofinho. O que mais? Tecido branco, tapetes peludinhos. Eu tenho dois aqui, um azul e um rosinha. Plantinhas, que fica bem legal também. Eu vou mostrar uma outra planta que eu montei pra vocês. Livros, né? Acessórios, óculos. Sabe esses pratos assim? Tem pratos que é de alumínio e tem esses pratos aqui que é de vidro mesmo, de cerâmica, sei lá como que é. E aí esse daqui é de petiscos, que minha mãe usava pra receber as visitas ou quando tinha uma festinha em casa, colocava aqui uns petiscos, né? E pra servir. E aí eu peguei e falei, por que não? Compor com algumas coisinhas. Então eu peguei esse colar aqui que eu amo. E aí eu joguei assim. Coloquei de fundo um pano branco. Quer ver? Vou montar aqui pra vocês. E olha, gente, que legal. Eu também montei com essas florzinhas aqui, ó. Esse arranjinho assim. Eu mesma que montei, coloquei do Lex, ó. Como vocês podem ver, coloquei num vaso enorme que minha mãe tinha e nem usava mais. Florzinha de mentira só pra compor na foto. Sabe aquelas fotos de looks bem legais que você faz no chão mesmo? Colocar livro. Eu posso só fazer com uma florzinha assim. Tá vendo? Um óculos. Posso colocar o que eu quiser. Posso colocar brinco. Então você vai montando uma composição, né? Ai, fica maravilhoso. Eu tenho aqui em casa também, ó. Umas almofadas decorativas. Que é super fofinha também. Tenho também a minha gradezinha com algumas coisas. Meu puto dos sonhos. Ali em cima, ó. Uns gatinhos pra decoração. Eu posso usar, tá vendo? Vários objetos que eu tenho aqui em casa. Pra foto. Com coisa simples. Compor a foto. E fica tão legal, né, gente? Ó. Um prato. Da sua mãe. Se ela tiver assim. Olha quantas ideias pra você criar uma foto criativa. Então, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa segunda dica, né? São algumas coisinhas pra compor a sua foto. Vai pro terceiro tópico que é. Se você quer realmente fazer uma coisa harmônica. Não vou nem dizer lindo. Porque eu acho que lindo depende da forma que você vê as coisas, né? Então eu acho assim. Não pedir harmônico se você quer buscar fazer isso. É você fazer testes. E como fazer testes? Existem dois aplicativos hoje em dia que te ajudam na organização do seu feed. Que é o aplicativo Uno e o aplicativo Preview. Ajuda na organização. Então ele é uma pré-visualização do que vai ficar o meu feed. Você consegue ver ali como que vai ficar o seu feed antes de postar qualquer foto. Então isso ajuda muito. Auxilia pra caramba aí. Antes de você postar qualquer foto. Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Por favor, não caiam nessa cilada de se prenderem a isso. Eu deixava de postar muita coisa que era legal, que era bacana. Porque eu ficava nessa neura de falar. Ai, essa foto que eu tirei não combina no feed. Não, mas olha. Tu sabe? Acontece alguma coisa na sua vida? Você tá com vontade de compartilhar? Vai lá, compartilha. Não, para de cair nessa cilada de Ai, tem um feed organizadinho. De ter um feed só lindo. Não, isso tem que ser você. Compartilha o que você quer. Essa é a melhor dica de todas. Apesar de você ter aplicativos que te ajudam. Que te auxiliem também nessa organização. Não se prenda a isso. Eu falo pra te ajudar mesmo. Como autoconhecimento. Como coisas que eu aprendi. Experiências também que eu vencei. Que eu acho que isso é muito importante. Não caia nessa cilada de ficar se comparando com as outras pessoas. Outras pessoas não tem nada a ver com você. Você é o único na vida. Você e seu estilo é único. Você pode se inspirar no fulaninho, na ciclaninha. Mas não querer ser igual. É muito chato. Já tem muita gente igual nesse Instagram. E a quarta e última dica aí pra vocês. É de usar o Lightroom. Que é um aplicativo de fotos, né? Basicamente aí de filtros. Feitos, né? Por você. Ou, né? Já feitos por outra pessoa também. Existem muitos Instagrams de presets, né? Você já deve ter ouvido falar aí também. Que você pode copiar aquele efeito. E colar na sua foto do bonitinho. É só usar em todas as suas fotos. Pra todas terem aquele mesmo filtro. E combinar. Ficar uma coisa harmônica. É esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui. Fui.